O terror dos modinhas Ele maluqueiro favelado com o coração blindado Que é pra não se apaixonar Ela também mora na favela Mas tipo uma cinderela não tem como não se encantar Ele tava sempre na correria Traficando noite e dia em busca de uma melhora Ela estudava e trabalhava Pra poder ajudar na casa pra fortalecer a coroa De amor ele tava desapegado No corre tava focado pra levantar uma moeda O coração dela já tava machucado Por causa do seu passado que não merecia ela Mais uma coisa, os dois não esperavam Os caminhos se cruzavam, ele esbarrava nela Cupido já tava com a flecha mirada e também engatilhada Acertou o peito dele e dela O caminho dele se cruzou Uma flecha nos dois, um cupido acertou Aí as coisa mudou Aí as coisa mudou E começou a surgir o amor Depois de um tempo E por amor ele mudou Deus abençoou E formaram uma linda família Já lançaram uma goma, tem um pivetinho e tá vindo uma filha Deus abençoou Deus abençoou Olha só que história mais linda De verdade os dois se amou E por amor ele mudou de vida Deus abençoou Deus abençoou Ele maluqueiro favelado com o coração blindado Que é pra não se apaixonar Ela também mora na favela Mas tipo uma cinderela não tem como não se encantar Ele tava sempre na correria Traficando noite e dia em busca de uma melhora Ela estudava e trabalhava pra poder ajudar na casa pra fortalecer a coroa De amor ele tava desapegado no colo e tava focado pra levantar uma moeda O coração dela já tava machucado por causa do seu passado que não merecia ela Mais uma coisa Os dois não esperavam Os caminhos se cruzavam Ele esbarrava nela Cupido já tava com a flecha mirada e também engatilhada acertou o peito dele e dela Deus abençoou E formaram uma linda família Já lançaram uma goma Tem um pivetinho e tá vindo uma filha Deus abençoou Olha só que história mais linda De verdade os dois se amou E por amor ele mudou de vida Deus abençoou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Deus abençoou Deus abençoou E formaram uma linda família Já lançaram uma goma Tem um pivetinho e tá vindo uma filha A gente vai ter um pivetinho e tá vindo uma filha A gente vai ter um pivetinho e tá vindo uma filha